Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu e todas as profs estamos morrendo de saudade de vocês Com o coração, assim, com muita vontade de ver todo mundo Pessoal, olha só, vamos relembrar aquela aula que eu e a professora Gisane falamos com vocês sobre aqueles 12 príncipes espias que foram espiar a terra prometida lá em Camarã e que somente dois tiveram fé, a certeza que o Senhor nosso Deus iria dar a eles a terra prometida como mesmo o Senhor tinha falado a Abraão e aos antepassados deles Vocês lembram? Vocês lembram como Josué e Caleb tiveram fé que eles iriam entrar na terra prometida? Porque como diz lá em Hebreus 11, 1 A fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção daquilo que nós não vemos Portanto, Josué e Caleb tiveram muita convicção de que a palavra do Senhor iria se cumprir na vida deles Bom, como tem sido nossos dias? Como nós estamos levando esses dias agora que nós estamos em casa, né? Como tem sido pra vocês? Vocês têm vivido com fé no Senhor que tudo vai passar e que vai ficar tudo bem? Então, pessoal, vamos procurar cada dia lembrar da fé que Josué e Caleb tiveram pra alcançar a terra prometida Hoje nós vamos ter uma aula muito legal e vamos pedir, como nós sempre fazemos aqui na igreja vamos orar e vamos falar com o Senhor antes da aula Então, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse momento, Senhor que estamos, ó Deus, recebendo a Tua Palavra que vem do Teu coração pra nós, Senhor ó Deus, que a Tua presença seja constante e que a nossa fé, Senhor, venha cada vez mais crescer, Pai Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém Quem derrama Tua glória Queremos ver Tua face Queremos ver Tua face Quem derrama Tua glória Queremos mais de Ti Queremos mais de Ti Vem derrama Tua glória Queremos ver Tua face Queremos ver Tua face Vem derrama Tua glória Queremos mais de Ti Queremos mais de Ti Como nós Te desejamos, Senhor Como nós Te adoramos E Te agradecemos Por todas as coisas Por isso, Pai, vem com a Tua glória Vem com a Tua presença Nesta hora Na nossa casa Na nossa vida Sobre a nossa família Você, criança Que está aí Feche seus aninhos Comece a adorar A esse Deus maravilhoso A esse Deus Que ainda faz milagres Prodígios E maravilhas Você pode dizer Essas palavras de adoração A Ele Você pode Fechar os olhinhos E entregar a sua vida A Ele nesta hora E dizer Para que Ele derrame Da Sua glória Derrama sobre nós, Senhor Queremos mais de Ti Vem derrama Tua glória Queremos ser Tua face Queremos ser Tua face Vem derrama Tua glória Vem derrama Tua glória Queremos ser Tua face Queremos ser Tua face Vem derrama Tua glória Queremos mais de Ti Queremos mais de Ti Queremos mais de Ti, Senhor De Deus Nós queremos Desistir Queremos mais de Ti Mais a Tua face Vem, Senhor Olá, crianças Tudo bem? Estamos aqui Para mais uma olhinha Para vocês Nós fizemos com todo amor E todo carinho Para vocês Espero que vocês gostem Eu sou a Prof. Raquel E essa Eu sou a Prof. Priscila Sejam bem-vindos A mais uma aula A mais uma história Maravilhosa Que está Na Bíblia Olha só Quem já pegou Essa Bíblia Fica com ela aí Que nós vamos usar Quem não pegou Corre Que dá tempo ainda Essa história Que nós vamos falar hoje Fala de Dois Irmãos Quem será Dois Irmãos Ah, Dois Irmãos Gêmeos Ah Vou deixar você dançar Um pouquinho Conseguiu saber quem é? Pergunta Pergunta para o papai Para a mamãe Pede ajuda em casa Se eles conhecem Uma história Era na Bíblia Que fala de Dois Irmãos Que eram gêmeos Descobriram? Descobriram? Quem já descobriu? Peraí Vamos revelar Para ver se está certo Quem não sabe Vai saber A partir de agora Nós estamos falando Dos Dois Irmãos Esaú E Jacó Filhos de Isaac E Rebeca Prove Raquel A Rebeca Ao engravidar Descobriu Que tinha Duas crianças Na barriga Imagina Duas crianças Se uma criança A barriga da mamãe Já cresce Imagina Duas crianças Nossa Deve ter ficado Com uma barriga Assim enorme E dentro da barriga Jacó e Isaú Eles já brigavam Tu acredita nisso? Ah não Dentro da barriga da mamãe Coitado da mamãe Imagina Pezinho para cá Mãozinha para lá Então Eles estavam brigando Para ver Quem ia nascer primeiro Um ia nascer antes Do que o outro Disputando Como se fosse uma corrida Ah Mas teve um que Eles tiveram que nascer Né gente? E quem nasceu primeiro? Foi o Esaú E quem é que vem O grudadinho No pé em cima dele? Jacó Jacó se grudou No pé dele Imagina A criança está nascendo E tem uma outra Grudadinha Com a mãozinha Pois então Esaú Foi o primogênito Proque Raquel O que é o primogênito? O primogênito Ele é o filho Mais velho Uma família Que tem dois Três Quatro Irmãozinhos O que nasceu Primeiro O mais velho Ele é o primogênito E naquela época O filho primogênito O mais velho Ele tinha Certas Ele recebia Certas bênçãos Algumas coisas especiais Tipo Quando o pai Ficava velho Bem velhinho O pai Chamava o filho Mais velho Fazia uma oração E pedia A bênção de Deus Sobre aquele filho E tudo O que aquele filho Fizesse No seu trabalho Na sua vida Na sua família Ia prosperar Ele ia ir Muito bem Outra coisa Que o filho Mais velho O primogênito Recebia Era Quando o pai Falecia Ele teria que cuidar De toda a família Ele ficava responsável Pela mamãe Pelos irmãos Por todos os bens Daquela família A casa O campo Tudo que aquela família Possuía O filho primogênito O mais velho Ele que ia cuidar Nossa Era uma responsabilidade Enorme Imagina Então quem nascia Primeiro Isso eram os meninos Que eram primogênitos Eles tinham tudo Toda essa responsabilidade Ter que cuidar da casa Ter que cuidar Naquela época Não tinha Empresas De ônibus Não tinha Não tinha esses empregos Que hoje em dia tem Naquela época Era campo Era cuidar dos animais Era plantar Então Imagina a responsabilidade Que caia sobre o filho Mais velho Era muito grande Só que Essa bênção Que o primogênito Recebia Quem queria ter Era o Jacó Jacó Ele tinha no coração Dele uma vontade Enorme Um desejo enorme Por ter essa bênção Ele pedia Para dentro dele Ele pedia Que queria tanto Isso Ele colocou Dentro do coração Dele Bom Mas o tempo Passou Eles foram Crescendo O Exaú O Exaú e Jacó Apesar de serem gêmeos Como a gente vê Que os gêmeos São parecidos Muitas vezes O rosto São parecido Às vezes a gente confunde O Exaú e Jacó Eram bem diferentes Um do outro O Exaú Quando nasceu Ele tinha um cabelo Meio avermelhado E também Era peludinho Assim Cheio de pelinho Sabe Enquanto o Jacó Nasceu Ele era magrinho Branquinho E carequinho Ele não tinha muito pelo Então eram crianças Bem diferentes Um do outro Assim eles também Cresceram bem Diferente um do outro Porque as vezes As pessoas podem ser Parecidas Só no físico Só no rosto Mas por dentro Delas Elas são diferentes E Exaú e Jacó Eram assim também Enquanto o Exaú Ele era um homem Mais do campo Ele caçava Ele era mais próximo Do pai dele De Isaac Enquanto isso Jacó Ele era um rapaz Que ficava mais em casa Ele cozinhava Ele era mais próximo Da mãe dele Da Rebeca Então O pai dele Tinha um apego Bem grande Por Exaú Enquanto a Rebeca Tinha um apego Muito grande Por Jacó Mas teve um dia Que o Exaú saiu Para caçar E aí Quando ele voltou Ele estava com muita fome Que dava muito trabalho Caçar Sali Para achar um animal Para caçar E aí E aí Jacó Estava em casa Preparou um alimento Saboroso Uma sopa de lentilha Nossa Que lá da rua Dava para sentir Aquele aroma Delicioso E imagina Exaú chegou Com muita fome Naquela época Não tinha bolachinha Não tinha lanchinho Para levar Então quando eles chegavam Em casa Eles estavam Com muita fome E o Exaú Quando sentiu Aquele cheiro De comida Nossa A barriga dele Chegou lá Fazendo um barulho Meio estranho Porque ele estava Com muita fome E Jacó lá Terminou o seu prato Quando Exaú chegou Exaú falou Bem assim Para Jacó Jacó Eu estou com muita fome Eu daria tudo Por esse prato De lentilha Você troca comigo Qualquer coisa Que você quiser Eu troco Com você E Jacó Como já estava Com aquele desejo Da bênção Resolveu então Trocar Um prato de lentilha Pela bênção Do irmão dele Ah Mas será que Exaú trocou? O que tu acha Prof? Infelizmente Ele trocou Ele estava com muita fome Ele até chegou O Prof. Pri E comenta assim De que me adianta Essa bênção Se eu morrer de fome Para mim O mais importante Neste momento É comer esse prato De lentilha De sopa Bem gostoso O que vale Para mim Essa bênção Não vale nada Nossa Ele trocou A bênção Por um prato De lentilha A bênção Gente Para vocês Terem noção Deus quando Abençoou A vida das pessoas Traz muitas felicidades Muitas riquezas Não é só riqueza Não De dinheiro É muita Muita felicidade Muita alegria Muita saúde Tudo que é bom Acontece na vida Daquela pessoa Que é abençoada E ele trocou Tudo isso Por um prato De lentilha Ele não deu valor Ele não deu valor E Jacó já estava Com esse sentimento De tomar para ele Aquela bênção E o Exaú trocou Então ele Dentro dele Ele aceitou a troca Jacó aceitou a troca Então o tempo se passou Quando o pai dele Já estava muito velhinho E já não enxergava direito Chamou o Exaú E pediu assim Fez o seguinte pedido Gente Exaú meu filho Você vai fazer Uma coisa Você vai sair Para caçar Vai achar algo Vai preparar Um alimento Para mim Bem saboroso E vai trazer Para que Eu possa comer E depois Eu vou abençoar A sua vida Mas o Exaú Acho que não lembrou Que ele trocou Essa bênção Com o irmão dele Mas o Jacó Sim Jacó estava Esperando Por esse momento E Jacó Ficou sabendo Que o pai dele Iria abençoar O Exaú E o Exaú Tinha esquecido Que tinha trocado E Jacó Então Ele se vestiu De Exaú Ele colocou A cor para o irmão dele Porque naquela época Não tinha máquina De lavar Então a nossa roupa Tinha que lavar Lá no rio E não ficava Tão limpinha Como hoje em dia Que fica cheirosa Cheirinho de amaciante Naquela época Não ficava tão limpinha Assim Então as roupas Do Exaú Cheiravam mais Como se fosse Bichinhos Como se ele tivesse Dormido com uma ovelhinha Com uma cabrita Ele era um cheiro Assim Mais do campo Então o pai dele Iria sentir o cheiro Do Exaú Se Jacó Fosse lá O pai dele Iria ver Que não era o Exaú Porque como Jacó Ficava em casa Ele não se estujava Tanto Ele não tinha cheiros Assim Dos animais Do campo Mas aí então Jacó Vestiu a roupa Do irmão dele Que estava com o cheiro Do Exaú E também a roupa Tinha pelinhos Que parecia assim Que o braço Era cabeludo Jacó não tinha pelinho E foi até o pai dele Levou um prato Saboroso Delicioso E se passou Por Exaú Naquele momento O pai dele Que não é bobo Percebeu que a voz Não era de Exaú E pediu para ele Chegar mais perto Quando Jacó Chega mais perto O pai dele Tocou no braço E sentiu aqueles Pelinhos Não sabe Hum E quando ele foi Porque ele estava Sempre negro E não conseguia enxergar Mas aí Quando ele chegou Mais pertinho Ele sentiu um cheiro De animais Na roupa O cheiro do Exaú Ele reconheceu O cheiro do Exaú Então assim Jacó conseguiu Enganar o pai dele Só que O que aconteceu O pai dele Passou a benção Que era de Exaú Para Jacó Ele abençoou Através de uma hora Essa oração Isaac pediu Para Deus Avançoar A vida de Jacó Que naquele momento Ele achava Que era Exaú Que a vida dele Fosse cheia de bênção Que tudo o que ele fizesse Daria certo Que ele tivesse Uma família grande Feliz Tudo o que ele fizesse Seria daria de certo Após essa oração Esse pedido Que Isaac fez Para Deus O Jacó Saiu rapidamente E quem chegou Depois O Exaú Chegou Raquel Como é que Exaú Chegou Nossa Gente Imagina Como que Exaú Não deve ter ficado É Exaú Chegou Com a caça Que ele tinha feito Preparou Um preparo bem gostoso Como o pai tinha pedido E chegou Para receber a sua benção Quando Exaú Chegou Isaac disse Ué Mas eu já dei a benção E aí os dois Perceberam O que aconteceu Que quem tinha recebido A benção Era Jacó E não Exaú E Exaú Ficou Muito bravo Furioso Ele queria até Matar Jacó Tamanha O ódio Que ele ficou No coração dele Porque Ele naquele momento Ele não se lembrou Que ele tinha feito Troca Mas ele queria Vingança Tanto é que ele queria Matar o irmão dele Por isso A Rebeca Sabendo disso Enfiou Jacó Para a casa Do irmão dela Labão Que era em terra Muito distante Naquela época Não tinha ônibus Não tinha carro As pessoas Quando precisavam ir Para outros lugares Demoravam muito tempo Para chegar E Jacó foi Para a casa do tio dele Lá Ele chegou sem nada Para faquear Sem riqueza Sem nada Porque ele saiu Fugiu da casa dele Que o irmão dele Fizesse qualquer coisa Com ele Então ele foi Quando ele chegou lá Ele foi bem recebido Pelo tio dele O tio dele quis dar Um emprego Para ele Ele começou a trabalhar Porque ele era Um rapaz muito Trabalhador Ele não era preguiçoso Ele não era preguiçoso Mas Deus já tinha Tocado no coração De Jacó Porque o Jacó No momento Que ele estava fugindo Deus tocou no coração dele E aí veio o arrependimento Ele sentiu Ele percebeu E entendeu As coisas erradas Que ele tinha feito Que ele tinha enganado O pai dele Que ele tinha mentido Com o pai dele Que ele provocou Uma fúria Do irmão dele E ele percebeu Que ele fez errado Mas ele não poderia voltar Porque senão O irmão dele Podia até matar ele Então Deus já tinha Tocado o coração dele Naquele momento Só que ele não Podia voltar Então ele ficou Na terra de Labão Ele trabalhou Ele começou a adquirir Muita riqueza Através do suor dele De trabalho Ele casou Teve muitas filhas E assim Quando ele já estava Passaram-se 20 anos Né, Pro? 20 anos Ele saiu da terra Dos pais dele Para a terra de Labão Passando 20 anos Deus falou para ele Disse para ele retornar Como estava o coração dele Nesse momento Será que ele sentiu medo? O que vocês acham? Como é que ficou O coração dele? O coração dele ficou com medo? Muito medo Mas como Deus falou Ele obedeceu Ele foi obediente Ele retornou Né E ele já estava ali Com o coração cheio de Deus Né Com o coração arrependido Porque ele entendeu As coisas erradas Que ele fez E ele entendeu também Que ele tinha que pedir perdão Para o irmão dele Ele entendeu Que ao chegar lá O irmão dele podia ainda Estar furioso com ele Né Apesar de muitos anos Ter se passado Ele tinha ainda Né Esse sentimento Assim Então ele carregava Muitas coisas com ele Mas arrependido Ele voltou Mas antes dele chegar Ele enviou alguém Para avisar o irmão dele Que ele estava olhando E aí Ele enviou vários presentes Para o irmão dele Porque ele queria agradar O irmão dele E sabia também Que ele ia ser Certo do irmão dele Como se fosse empregado Como se fosse empregado A vida dele Agora pertencia Ao irmão dele E aí Profe Raquel Como é que foi O encontro Será que ele se encontrava Como é que foi Sim O Jacó Chegou cheio de expectativa Juntou todo Todo o Rebanho dele Todas as riquezas Os bens Que ele tinha A família dele E foi de encontro A Isaú E Isaú Veio de encontro A ele também E tinha muita expectativa Daquele encontro Quando Isaú Viu o Jacó Jacó estava assim Meu Deus O que vai acontecer Mas ele estava Confiando no Senhor Confiando em Deus Mas não precisou nada Quando Isaú Viu o Jacó Ele veio E se abraçou No Jacó E foi aquele encontro Maravilhoso Os dois se abraçaram Os dois se perdoaram Porque o Senhor Tinha já visto Aquele encontro Já tinha Falado com o Jacó E estava indo Na frente de Jacó Para que esse encontro Fosse assim Fosse essa benção Fosse cheio de perdão Cheio de amor Cheio de alegria Mas isso tudo porque Jacó também obedeceu Porque a obediência É uma coisa muito séria As vezes o pai Ou a mãe Dá alguma ordem E a criança As vezes não obedece As vezes mente Engana os pais Mas Deus Vê tudo Deus sabe de tudo Mas ele Ele perdoa Mas a gente tem Que se arrepender Vê as coisas erradas Que fez Se você magoou alguém Se você disse coisas Que não deveria Para alguém Se você machucou alguém Porque as vezes brincando As vezes na brincadeira A gente acaba machucando As vezes até Quando alguém Quebra um brinquedo Teu Tu acaba falando Coisas que não deveria Ah, mas ele fez de errado Nossa, mas mesmo que a pessoa Não te peça perdão Você deve perdoar O Jacó Ele percebeu Que tinha feito Coisas de errado E o exalto percebeu Um coração Um coração triste Gente Olha aqui Olha como é que é esse coração Que sai coisas ruins Sai o pecado Era como estava o coração De Jacó Quando o Jacó enganou Mentiu Como estava o coração De Isaú Um coração negativo Olha o que que sai De um coração Triste O ódio Aquele sentimento Que a pessoa tem Que fica com muita raiva Da pessoa Um coração Também Cheio de tristeza Ele não consegue se alegrar Com as coisas da vida Ele não consegue Viver algo bonito E ficar feliz Ah É um coração Cheio de mágoa Ele começa sempre A lembrar daquela coisa A única que ia acontecer E fica se lembrando Se lembrando Se lembrando E também Um coração Com vingança Ele quer Porque quer Fazer mal Para aquela pessoa Ficar mal Para ele Um dia E o coração Dessa pessoa Fica assim Um coração triste Um coração Sujo Né E é um coração Que Deus não mora Deus não habita Um coração Sujo Cheio de pecado Né Pro que Raquel É Então Como nós fazemos Para o nosso coração Né Se é um coração Lindo Um coração feliz Porque esse coração Aqui Não agrada a Deus Um coração Que agrada a Deus É um coração Como é que é um coração Que agrada a Deus Para Raquel Vamos mostrar para eles Vamos Bem diferente Ah Muito diferente Olha Que coração lindo Um coração Feliz Olha Os dois Estão felizes Olha só E um coração feliz É um coração Que tem Deus Que tem Jesus Né E olha Um coração Que tem Deus Ele tem Amor Porque é o amor Que vai trazer Todos os outros Sentimentos De felicidade O amor Ele traz O perdão A gente perdoa Aquelas pessoas Que nos machucaram Que falaram Coisas feias Para nós Que nos machucaram Às vezes até Que nos agrediram Né Às vezes também Com a pai e a mamãe Às vezes estão Muito bravos Com o que vocês fizeram E acabam Dando uma chinelada Mais forte Acabam Machucando Né Mas a gente deve Perdoar Sabe eles A gente deve Perdoar E pedir para Deus Entrar no coraçãozinho Deles A gente deve Perdoar os pais Deve perdoar o irmão Às vezes os irmãos Acabam brigando O irmão Acaba batendo Né Machucando É E o amor Também traz a paz Quando a gente Perdoa A gente fica Com aquela paz Assim A gente se sente Mais tranquila Né É E também Vem a alegria Você percebe Que a tristeza Já não mora mais No coração Olha que coração Feliz E alegre Gente Olha só E esse coração Aqui Esses corações Aqui São um coração Que olha É cheio De Jesus É só Jesus Para trazer um coração Assim Limpo e feliz Você tem um coração Limpo e feliz Ou você tem um coração Assim ó Sujo Cheio de pecado Eu vou deixar você Pensar um pouquinho Você cometeu algo Que você Esteja pensando Assim Ah Eu acho Que eu fiz Uma coisa errada Eu acho Que eu menti Para a mamãe Ah Mas eu acho Que eu menti Para a professora Quando a gente Estava em aula Porque agora a gente Está em casa Por conta da quarentena Se cuidando Vocês estão aí Vocês não podem sair E quem sai Tem que estar usando más Para tentar Sendo distante Uma da outra E quando vocês Estavam na escola Será que vocês Não fizeram Alguma coisa De errado Ah E será que vocês Também não enganaram A mãe Ou o pai Pegaram algo Que não era de vocês De repente Até um brinquedo Pegou para brincar E não devolveu mais Achou algo E sabia que era o dono E não devolveu Então tudo isso Vai deixando Nosso coração sujo Nosso coração Cheio de pecado E é um coração Onde Deus não habita Gente Um coração senhor Ele não habita Mas Deus vem E olha Transforma o senhor Um coração Bem Em cheio De Jesus Jesus Para quem Viu a última aula E quem não viu O prof Vai dar uma Pinceladinha Só para contar Um pouquinho Da história Jesus É o filho de Deus Ele foi enviado A terra Para nos ensinar Mais ainda Sobre o amor de Deus Ele veio também Para levar Todos os nossos pecados Como assim O prof Nossa Quando ele andava Quando ele andava Para a terra Ele falava Sobre o amor de Deus Que Deus nos ama Tanto 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 Que enviou ele Para ele Através do sangue dele Porque ele morreu Ele foi crucificado O sangue dele foi derramado Por cada um de nós Por cada pecador Porque a gente peca Não é prof Nós pecamos Nós temos o coração Às vezes Que fica sujo Mas a gente tem que Diante de Deus E pedir Senhor No nome de Jesus O Senhor Limpa o nosso coração E purifica Para ele ficar assim De uma cor Bem limpinha Sem manchas Sem nada Profe Raquel Eu acho Que tem muitos Que estão precisando Limpar o coração Eu também preciso Limpar o coração Porque às vezes A gente fica nervosa Às vezes a gente fica tenso E às vezes a gente faz coisas Que não deveriam Você aí Você já aceitou Jesus Para ser O Senhor Para entrar na sua vida Limpar o seu coração Deixar ele bem branquinho Se arrepender Se arrepender Dos seus pecados De alguma coisa errada Que tenha feito Ofendido alguém Algum palavrão Alguma coisa Agora nessa quarentena Nesse isolamento Social Que a gente está em casa É brincado com a mãe Com o pai Escondido A gente fica com raio Às vezes Fica bravo Não pode sair Não pode brincar Não pode andar de bicicleta E a mãe e o pai Saem às vezes Para ir no mercado Ou até para trabalhar E vocês estão em casa Então isso deixa a criança Nervosa Deixa agitada Então eu acho Que esse é o momento De a gente poder Clamar a Deus Fazer Fazer nosso pedido A Deus Para Jesus Entrar no nosso coração Para ele poder lutar Vamos fazer isso? Vocês aí Cheguem mais pertinho Mais pertinho Da TV Do computador Da onde vocês Estiverem assistindo Ok? E vamos orar Nesse momento Nós vamos orar E não vai ser Uma oração Tão simples Essa oração É uma oração Mais especial Né, prof. Raquel? Isso É uma oração Muito especial Quem já fez Essa oração Faça isso de novo Todos nós Vamos fazer de novo? Então vamos fazer assim Vocês fechem os alunos Coloca a mão A oração E o que a prof. vai falar Ok? Senhor Jesus Senhor Jesus Nós te aceitamos Nós te aceitamos Como nosso Senhor Como nosso Senhor O Senhor da nossa vida O Senhor da nossa vida Nosso Deus Nosso Deus E nosso Pai E nosso Pai Muito obrigada Muito obrigada Pela vida de cada um de nós Pela vida de cada um de nós Obrigada pela vida de Jesus Obrigada pela vida de Jesus Obrigada porque Jesus Nos ensinou Obrigada porque Jesus Nos ensinou O que é o teu amor O que é o teu amor Senhor Jesus Senhor Jesus Limpa o nosso coração Limpa o nosso coração Faz do nosso coração Faz do nosso coração A sua morada A sua morada Te pedimos perdão, Senhor Te pedimos perdão Por todos os nossos pecados Por todos os nossos pecados Até aqueles que a gente não lembra Até aqueles que a gente não lembra Nos ensina Nos ensina E nos guia no teu caminho E nos guia no teu caminho Precisamos de ti, Senhor Precisamos de ti, Senhor Nos ajuda também Nos ajuda também A perdoar A perdoar Aquelas pessoas Aquelas pessoas Que não nos pediram perdão Que não nos pediram perdão Abençoa a nossa vida Abençoa a nossa vida A nossa família A nossa família, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Nossa, criança A partir desse momento Essa oração Não é só uma oração Para fazer agora Mas é para fazer Durante a manhã Durante a noite Quando a gente vai dormir Que passou o dia A gente começa a se lembrar Das coisas que aconteceram Então a gente tem que fazer A oração A gente tem que orar A oração é uma conversa com Deus E é somente Deus que pode Limpar o nosso coração Que pode nos purificar Nós esperamos vocês aqui Para a próxima aula E contamos com vocês, né? Professor Raquel Contamos com vocês Ah, mas vamos lançar um desafio Para eles Professor Raquel O que você acha? Vamos ver Essa história Está em Gênesis No capítulo 25 Começa no versículo 19 Vai até o capítulo 33 Vamos colocar a 33 Para eles Dentro dessa história Algumas coisas Que nós não contamos Então você aí Que você está em casa Tede para o papai Para a mamãe Você pega a sua bíblia E olha novamente Essa história E comente aqui Faça o seu comentário O que foi Que a gente não falou Nessa história O que você viu ali Que nós não contamos Agora é com vocês, crianças Um beijão Deus abençoe A vida de cada um de vocês Tá bom? Fiquem com Deus Tchau, tchau Beijo Beijo